Música O Seminário Regional para a Infância teve sua segunda edição nos dias 14 e 15 de maio no auditório do Itaimbé Palace Hotel. 150 municípios da região central, norte e noroeste do estado participaram do seminário reunindo mais de 430 profissionais da educação. O principal objetivo é qualificar os educadores. O Pró-Infância é um programa do governo federal que visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. Então o Pró-Infância é uma política ampla que abrange várias dimensões, a dimensão de construção, de equipamento, de imobiliário, a dimensão de assessoramento técnico, pedagógico, que é especificamente essa que nós estamos vivendo nesse encontro e a dimensão de antecipação de custeio para novas matrículas. A educação infantil foi o tema principal de conferências e rodas de conversa. A relação das crianças com as artes e o trabalho com alunos de diferentes idades nortearam o debate. Hoje esse seminário vai sistematizar esse trabalho, desde o tipo crianças, infâncias e docências na educação infantil, foi o que ao longo desses anos a gente foi compreendendo dessas práticas. Então além da gente ter tido a oportunidade de ter uma ação como essa proposta pelo ministério, permitiu que a universidade pudesse então fazer um diálogo mais próximo. O Seminário Regional para a Infância foi uma parceria da UFSM com o Ministério da Educação.